E aí pessoal, não vou trocar de roupa, pra vocês não acharem que é o mesmo dia, é o mesmo dia, mas pra vocês não acharem que é o mesmo dia, eu vou trocar rapidinho Bebam água, sofrer de amor dói, pedra lucinhos, dói mais uma vez Pessoal, como eu disse no vídeo anterior, antes de mais nada, se inscreve aqui, deixa o like, ativa o sininho da campanha Não posso falar alto, porque agora são 11 da manhã, e eu tô gravando o vídeo pra vocês, beleza? Ó, terceiro dia de servidor Vai abrir eventos, beleza? Aqui eu não sei ainda como funciona esse evento E vai abrir a estátua do cogumelo, ok? A estátua do cogumelo e a fazendinha do cogumelo O que que é recomendado upar primeiro? Essa casinha azul Primeiro upem ela, beleza? Ela vai aumentar o nível aqui, ó Pra obter bônus para o cultivo Ela se aumenta primeiro, depois se aumenta esse boneco azul E por último, esse daqui, ok? Um, dois, três Igual a fotinha que eu tô deixando aqui Vamos plantar aqui, nós temos uma semente Plantou já Pra coletar é sete horas, oito horas Acelerar Vamos jogar Essa Cada Cada saquinho desse azul É meia hora, beleza? Joguei o saquinho Coletei Tô fazendo isso pro vídeo não ficar muito grande Pra vocês não enjoar Pegamos 500 comidinhas Beleza? Vamos o pá de leve lá em cima E você deve estar se perguntando Mas pra que que serve essa comidinha branco? Já vou ensinar vocês Três horas Vamos acelerar Tem um barulho aqui em casa Jogamos aqui Acabou a comidinha Pegamos mais três Toma Só pro vídeo não ficar grande A gente vai fazer isso rapidão Vamos subir pro nível dois Beleza? Subiu o poder Aprimorar Tem que ter cinco Chave de fenda A gente só tem três Beleza? Tem como roubar as hortaliças Dos outros jogadores Ninguém plantou nada Aqui, ó Plantaram Ajudar na adubação, não Aqui, ó Quando eles coletar A gente pode roubar Não coletaram ainda, não Cadê? Registro Beleza Vamos voltar aqui agora Vocês viram Que a gente já Coletou e fez Alguns pontos Estamos com seiscentos e Vinte Completamos o terceiro dia Vamos ganhar de graça Mais alguns aqui, ó Cadê? Aqui, ó Pegamos mais quinhentos aqui Vemos aqui Ó, estamos com um milhão duzentos e cinquenta e nove mil Aqui E aqui a gente, ó Espírito de oração D D E D E E Não presta Vamos rodar tudo Ó, veio o C Vamos fechar aqui, ó E Rodar C Beleza? E aí você vai rodando até você conseguir pegar a letra que você quer Como eu não quero saber do C Ó, dano de habilidade Muito boa Aí agora aqui acabou Lembrando que Aqui quando o seu papo nível dois libera de baixo Quando o nível três libera a última, ok? E aqui, ó Cinquenta por cento de V E D E o C Por enquanto é a melhorzinha Depois vem B A E S Ok? Pessoal, esse aqui foi o terceiro dia Só pra mostrar mesmo pra vocês como funciona Deixa o like, se inscreve Tamo junto Um beijo Até o próximo vídeo É nóis E aí E aí E aí E aí E aí E aí